Centro Saúde Comunitário Gleno resista moras infecção respiratório aguda ISPA-Rihung Idarecim durante fulano janeiro e fevereiro dinamê. Vice-diretor Centro Saúde Comunitária Railaco Duarte Soares de Jesus Bertetelli, segunda-feira, informa que caso ISPA não resista as, também causa essa mudança climática. Mas bem parte da saúde, contudo a rala promoção de saúde, mas comunidade ISPA-Rihung Idarecim, a tubula prevê-lo a Angus e Moras, ISPA-Rihung Idarecim. Primeiro, o climático. O climático é agora, né? Udan, Anim, depois Loro, né? Ladun, Manas, Calohan, Taka, Vibê e Cantão. Aspara a Rihung Idarecim, os senfrescente Nós separation, os senfrescente se processionan A promoção continua lá, a promoção continua lá, lá, a bebida, para a turma, ela reduz o número de cirânios. Conabal Medicamento, vice-diretor do Centro de Saúde Comunitário, Nerala Atacata, medicamento suficiente, ela pode atender pacientes cirânios, ela o tratamento diário e o centro refere. Rússia Município Primeira, Joana Monteiro, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Fora o comentário nova retuta na mídia social Siraceluk.